Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é? E aí? Meu nome é? Rafael. É o quê? Rafael. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Você tá escondendo por quê? Olha, pra quem nunca viu, velho. Ela é a mãe dele. Ela é a mãe dele? Com os cabelos todos os cabelos. Não, mas parece. Não é a mamãe? É. E aí, galera? Eu tô arrepiado com o cabelo. Pra quem... É isso aqui. Isso aqui que eu me sentia mais falta em gramado, na verdade. É isso aqui, assim, né? Ih, pode dar um mergulhinho. Aí tá na orla agora. Ih, pode dar um mergulhinho. Não, né, Laura? Dá um mergulhinho. Isso aí não é pra nadar. Tá na orla agora. Orla da Atalaia. Dizem que... Dizem não. Na verdade é a mais bonita do Brasil, né? Mas... Então a gente diz que é de Maceió. Perfeita. É. Eita, ok. A mais bonita é essa daqui. Aí, é. E não dá pra ver muito só à noite, mas... É a mais bonita. Não é lá. Não é lá, Laila? Não é lá, Laila? É o solzinho assim, dá pra ver muito. Você já foi a Maceió. Olha lá, Laila. Tá linda as praias. Laila, você é daqui, Laila. Não, eu sou de grama. Você é essa. Grama, só de grama. Você é daqui, Laila. Eu vim da grama. Não faz isso, Laila. Aí tem esses pontos sulíticos também, pessoal. Aqui, pra eu ver. E aqui é uma parte desses lagos, né? Que tem aqui, ó. Os lagos aqui, ó. Que tem umas barraquinhas também ali na frente pra comer e tudo. E veio de casa, né, foi? É. E tem muito tempo que eu não gravo também assim na rua, né? Eu tava até... Precisando relaxar, melhorar. Tem... É necessário isso. Tá, mas não é fácil tá gravando, né? Eu sei, mas eu tiro você de casa. Entendi. É. Ela vai entrar na rua hoje por causa dela, né? Porque ela tirou... Laila, você tirou quanto? Qual foi a sua nota, a média, não? 10 em que? Todas as matérias como? 10 em que? Quantas matérias você tem? Deixa eu falar. Não falo. Por que ela tá olhando assim sem atenção nenhuma? Pode ir nisso. Pensando... O que você acha que ela tá pensando? Tem comida. Hã? Comida? Comida. Ela tá com fome? E aí, galera, aqui, ó. Como tá no dia agora, você não vai conseguir ver direito. Mas aqui tem os lagos, né? E lá na frente, logo ali na frente, já tá... O que você dá pra ver lá? Logo ali na frente já tá o mar, na verdade. Ok? Tem polícia ali também, policiamento ali, é? Olha lá. Tá bom, né? A gente tá aqui do lado também do Oceanário da Aracate. Galera, tem vídeo aqui no canal, logo no início, na verdade. No início do canal. O início de tudo foi aqui em Aracaju, né? Enquanto eu morava aqui ainda. É? Então... Tem muito vídeo aqui de Aracaju também. Aqui do Oceanário. Aqui da Orla. Que é a Orla de Atalaia. Eu não lembro, mas tem muito mais coisa que eu gravei também. Mas aqui é o Oceanário, aqui na frente, ó. A gente tá em reforma agora. É o Oceanário aqui. E você sabia que o Oceanário tem forma de tartaruga? Essa parte todinha aqui dentro, é. É em forma de tartaruga o Oceanário. É, aqui. É na frente, é o Oceanário. Aqui na frente, é. Aí na frente, é. Não, Laila. O Oceanário é em forma de tartaruga. Forma da tartaruga? Então, cadê a tartaruga? Vai estar lá. Não, Laila. Isso, a construção do Oceanário... Cadê o quê? Cadê a tartaruga? Cadê a tartaruga, velho? A construção do Oceanário é em forma de tartaruga, minha filha. Então, cadê a cabeça da tartaruga? Tá lá na frente, é lá na frente. É a entrada. Então, aqui, se faz aqui, é toda forma de tartaruga? Não. Eu não vou explicar nós, não. Não. Vamos trazer a sua irmã, Laila. Olha, aqui pra nós mergulhar, que a gente dá escorregador e pinta-lhe. Você tá vendo escorregador ali? Lá, Laila, é o escadinho. Pra quê? Pra gente mergulhar. Não, criaturinha. É pra você, o Spotinho. Laila? É... Cadê a tartaruga, Laila? A limba da água. Tem? Não, mãe. Não tem tartaruga. Olha, pra você que tem. Tá lá dentro. Fala isso. Vamos ver depois, vai vir de novo. Coitada, tartaruga. Tô morrendo de socada. É aqui, pessoal. Aqui, na verdade, tem vários hotéis aqui na frente, na Orla. Tem hotel pra lá. Bem pra lá. A Orla toda. Eu não lembro quantos quilômetros tem essa Orla aqui, na verdade. É das... Mas... É muito grande e tem vários hotéis, velho. Tem comida aqui pra gente comer, bebida aqui pra gente comer. Brinquedo pra quem é cria de Jesus. Hã? É criança. Hã? Cria de Deus. Hã? Tá. Que algumas vezes incomoda. Às vezes incomoda as pessoas por quê? Não. Já não incomoda? Não. As cria de Deus. As crias de Deus incomodam. Hã? Tá. As crias de Deus incomodam as... Algumas pessoas que são ainda mais ligadas. Hã? Hã? Isso é. Cria de Deus. Hã? Entendi. Aí quer dizer que algumas pessoas incomodam Jesus ou as outras pessoas? Todo mundo. As crias incomodam as crias. Algumas pessoas. Ah, mas Gabriel tem que ligar na hora que eu tô gravando, velho. Mamãe, só assim. É ciconagem. E é que as pessoas... Ainda bem que vocês não veem, né? Mas as pessoas só ligam pra mim na hora que eu tô gravando, velho. Mas é isso, pessoal. É... Quem quiser conhecer Aracaju também, tá? É uma cidade... Ah, porque você teve que vir aqui hoje? Hoje não, pô, né? Mas é uma cidade muito bacana também. Tem vários pontos turísticos, né? Pra quem gosta de praia principalmente, né? E aquela questão... É... Eu tava muito saudável disso aqui também. E assim, ó... Um ponto... Eu gosto muito de gramado. Mas também um ponto... É que lá... Você não tem como sair assim, ó. Você não tem pra onde sair assim. Entendeu? Pra quem é... Pra quem é do Nordeste, tudo... Praia é praia. Não tem como dizer. Eu tô falando, né? Hã? Pra quem é do Nordeste. Praia não é praia? Praia. É a praia. Não tem jeito. Então assim... Você só olha pra um lado de vencer nação. Eu gosto muito. Como eu disse. Não sei se eu volto. Como é que eu volto. Se vai demorar muito pra eu voltar. Se eu volto. Eu não sei. Tudo depende de... O que vai dizer é ele lá em cima. Tanto pra eu ter ido. Quanto pra eu ter voltado. Quanto pra ir de novo. Não sei. Não vou dizer. Não sei. Mas... É aquela questão. É... Tudo são fases na vida. Agora minha fase tá em ficar aqui. Então eu vou ficar aqui. Vou me tratar. Vou fazer tudo certinho. Vou viver minha vida sossegada. Vou trabalhar. Vou correr atrás. Entendeu? Vou melhorar. Com fé em Deus. Vou melhorar direitinho. Vou estabilizar meu emocionamento certinho. E vou seguir na minha vida. Né? E o detalhe também, pessoal. Lembrei agora. É que... Pra muita gente não sabe que... Vocês sabem que eu também sou... Que eu tenho um ponto de desconto no Prime Gourmet. Né? Lá pra região de Gramado e Canela. Mas o Prime Gourmet não funciona só em Gramado e Canela. Funciona pra o Brasil todo. Então... Vocês baixando. Aqui na descrição do vídeo. O link do Prime Gourmet. Vocês vão entrar lá. E vai ver lá as regiões que tem o Prime Gourmet. Então... Tanto você viajando pra Gramado. Quanto você até em casa mesmo. Você pode aproveitar os benefícios do Prime Gourmet. E ainda vai ganhar 5% de desconto. Então você vai clicar lá. Comprar o Prime. E vai ganhar 5% de desconto com o meu cupom RAFAIERCG. Tá, pessoal? Então é isso. Além de você... Se quiser ir pra Gramado e comprar. Você pode ir na sua cidade mesmo. Você pode aproveitar essas promoções. Né, pessoal? E aqui, ó. Muito bonito, né? Lago aqui. Tem esse lago aqui, ó. Tem... O do outro lado ali também. Eu não lembro se tem mais. Mas a princípio são esse só. Né? A água aqui é... Gramado. É muito bom. É muito bom. Muito bonito. Muito bonito, mas... Minha cidade também é muito bonita. E tá me fazendo muito bem, na verdade. Vim pra cá. Porque é como eu falei agora. Elas que ali que me tiraram de casa mais hoje. Minha irmã fez as provas. Tirou 10 ali e tudo. Foi lá, né? E aí... Ganhou o quê? Só porque você tirou 10. Hum, Laila. Mas só porque tirou 10. Nas provas a gente ganhou o quê? Aí que foi pro... O Gatinho, né? Que é o BK, né? Foi pra aula e daqui a pouco vai. Quando sobe. Tem shopping. Oi? Tem shopping não. Não, tem shopping não. Não, tem shopping não. Não, 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 não. Ele é caritinho. Viu, pessoal? Então é isso aí. Muita gente também, nos outros vídeos, pediu pra eu mostrar também aracaju, mostrar muita coisa. Tem alguns vídeos aqui de aracaju também. Mas eu vou mostrando a vocês um pouco mais. Por exemplo, hoje eu tô na orla. Depois, conforme eu for saindo um pouco, eu vou postando a vocês. Eu tiro você de casa. Eu entendi. Eu tiro você de casa. Tá vendo aí? Faça a rua de lugar. Entendeu? Então assim, entre os pouquinho vai voltando a sair, vai começando a fazer as coisas. Vai esparecendo mais a cabeça, né? Porque também tem que fazer isso. Né, pessoal? Hã? Só o remédio. Só o remédio. É, vamos dizer, uma possibilidade boa do remédio, mas a sair, a levantar o astral, pra ajudar o mundo, ver uma vida social, bem, com a comida e a escola, pra deixar nós juntos. Estamos a cuidar de as coisas. A gente tá junto com vocês. Oi, gente. Eu acho que eu quis ir algum. O que eu quis ir? Com porcaria. E lixo, porque o corpo joga. Aí, pessoal. Olha o ventinho fresco aqui, ó. O ventinho fresco, ó. Aí, tá ligando mesmo. Vamos fazer uma foto também. Só ir pra ele de casa. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais um vídeo. Até os próximos vídeos, tá? E conforme eu for saindo mais, aí assim, eu vou mostrando um pouco mais da minha rotina também, Laila. E vou mostrando mais um pouco de Alacajú. Beleza? Então, um abraço. Muito obrigado. Lembre do Prime Vormir lá também, tá, pessoal? E muito obrigado. E tchau. Bye, bye! Cuidado com o telefone, menina. Bye, bye! Tchau. Até mais. Valeu, pessoal.